Alexander Dogopolov teve grande atuação e fez uma partida acirrada contra o número 1 do mundo. Rafael Nadal havia sido o algoz do ucraniano na final do aberto do Rio de Janeiro. Dogopolov bateu o Nadal por 2x7x1 e mais de duas horas de partida. Com a vitória, o número 31 do mundo se classificou para as oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells e vai enfrentar o italiano Fábio Fognini. Depois da partida, Rafael Nadal disse que ficou desapontado com o tênis apresentado, mas que está feliz por estar em boa forma física. Ele também engrandeceu a vitória de Dogopolov e afirmou a superioridade do adversário em quadra. Agora a vida continua e eu vou trabalhar duro para Miami. Na outra partida da chave, o britânico Andy Murray bateu o tcheco Iri Veseli em mais de duas horas e meia de partida. Murray foi mais consistente durante a partida e bateu o jovem tenista por 2x7x1. Classificado para as oitavas de final, o britânico enfrenta na quarta-feira o canadense Milos Rauni, número 11 do mundo. O ex-número 1 do mundo, Roger Federer, precisou suar a camisa para vencer o russo Dmitry Tursunov, por 2x7x0. O suíço é recordista de títulos de Indian Wells. Nesta temporada, ele segue em busca da quinta conquista. Depois da partida, Federer disse que este ano está diferente e que vai se esforçar para não repetir o desempenho da temporada passada. Atual número 8 do mundo, Federer aguarda o vencedor do duelo entre Tommy Haas e Kane Ishikori para conhecer seu adversário nas oitavas de final.